A Paz do Senhor Eu peço também para os irmãos que estão ouvindo esta oração Para que se inscreva em nosso canal Seja mais um integrante E passe a receber as orações Que colocamos todas as manhãs e todas as noites E todas as outras mensagens São lindas mensagens que nós preparamos todos os dias Se inscreva em nosso canal Aperte em inscrever-se Depois aperte o sininho E depois aperte todas E seja bem-vindo ao nosso canal Feche seus olhos E vamos falar com Deus Maravilhoso Deus Deus querido Oh Paisinho Paisinho que me sustenta Paisinho que me guarda Paisinho que tem cuidado de mim Tem cuidado da minha saúde Tem cuidado do meu coração Tem cuidado dos meus pensamentos Do meu dia a dia Oh meu Deus É uma graça Senhor É uma virtude É um presente Saber que estamos com os olhos abertos Neste novo dia Que a gente possa Senhor Vencer este dia Com o Senhor do nosso lado O Senhor tem que estar à frente de tudo Não podemos fazer nada Nada Senhor Sem que o Senhor esteja à nossa frente Nos guardando Nos protegendo Obrigado Pai pela minha vida Obrigado Pai pela minha família Pelos meus filhos Obrigado Pai pela minha casa Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida Obrigado pelo ar que estamos respirando Pelo alimento Oh meu Deus Quanta coisa boa o Senhor tem feito Nas nossas vidas Pai Oh meu Deus Coloco nesta oração Aquelas pessoas que estão com algum problema de saúde Desde um problema simples Até um problema mais grave Coloco nesta oração E peço que Deus te visite Que Deus vá até o leito Onde você se encontra neste momento Na tua casa Numa enfermaria Numa UTI Que Deus visite você neste momento E que Ele coloque as suas mãos Sobre a sua doença Sobre o teu problema E cure Cure essa doença Cure esse problema Senhor Passa o teu sangue Senhor Sobre este local Pai Passa o teu sangue Regenera Senhor Essa pele Regenera Senhor Esse órgão Regenera Senhor Esse osso Pai Regenera Senhor Esse sangue Traga Senhor Saúde Traga saúde Para essa pessoa Pai Cura Senhor Cura Cura Desde uma simples dor de cabeça Até uma doença mais grave Pai Cura Pai Eu lhe peço em nome de Jesus E você que está enfermo Abra sua boca Se você não tem forças para falar Diga em pensamento Senhor Eu creio em ti Senhor A minha alma pertence a ti Jesus A minha vida pertence a ti Senhor Salva Senhor Salva minha alma Salva meu espírito Salva minha vida Cura-me Senhor Cura-me Senhor Devolva a saúde Para minha vida Em nome de Jesus Oh Pai querido Oh Jesus Cuide das crianças Pai Cuide dos idosos Cuide dos adolescentes Dos jovens E cuide de nós adultos Nos proteja Onde quer que a gente esteja Pai Muitas pessoas precisam trabalhar Precisam ir para a rua Andar em lugares que tem muita gente Oh Pai Proteja Proteja todos nós Pai Proteja Nos guarda Guarda a nossa saúde Gente Pai Guarda Senhor A nossa saída Das nossas casas Guarda Senhor A nossa volta Para as nossas casas Nos proteja Pai Nos guarda No dia de hoje Pai Eu lhe peço Em nome de Jesus Eu vou deixar aqui Uma palavra Sobre família Deus criou a família Para ser unida A família não foi feita Para viver em briga Para viver em litígio Para viver em confusão A família foi criada por Deus Para ficar unida Um tem que proteger o outro Um tem que fortalecer o outro Um tem que ser coluna do outro Se você tem família Se você tem marido Esposa E tem filhos Por favor Cuide de sua família Coloque tua família Nas mãos de Deus Coloque a tua família No altar de Deus Escolha um lugar Da tua casa Uma sala Um quarto Algum local E coloque nesse local Um altar Para o Senhor E todos os dias Você vai dobrar O seu joelho Nesse altar E agradecer a Deus Pela tua vida E pela tua família E pela tua família Toda casa Tem que ter um altar Toda casa Tem que dobrar o joelho Ao Senhor Todos os dias E agradecer a Deus Pela vida Pela família E pelos familiares Os laços familiares Devem ser Muito fortes E devem ser Renovados Todos os dias Todos os dias Família É uma grande Benção de Deus Não se esqueça disso Pai nosso que estás Dos céus Santificado seja O teu nome Venha a nós O teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Dívidas Assim como nós Perdoamos aos nossos Devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos De todo o mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre Diga amém Aleluia Glórias a Deus Lembre de uma coisa Irmão e irmã Lembre de uma coisa Nós Eu Você Nós Não somos nada Sem Deus Nada De nada adianta Você ter dinheiro Ter uma posição social Ter um padrão De vida bom Uma casa boa Filhos Saudáveis Uma vida saudável De nada adianta Se você não tem Deus a sua frente Coloque Deus A sua frente Orientando Te guardando Te protegendo E mostrando O que é que você Tem que fazer No dia a dia Coloque Deus A tua frente Enquanto Podemos colocar O nosso Muito obrigado A todos Que estão Contribuindo Com este canal Nos ajudando Porque a tua ajuda É muito importante Para a gente Manter este canal No ar Fique a vontade Se você sentir No seu coração Qualquer ajuda É muito importante O nosso PIX Está na descrição Deste vídeo Só podemos dizer A você Pelo teu apoio Pela tua ajuda Pela tua contribuição Só podemos dizer O nosso Muito obrigado Enquanto Enquanto Deus Nos dá Essa oportunidade Coloque Deus A sua Frente Em nome De Jesus Que você Tenha um dia De bênçãos Um dia De vitórias Um bom dia E fique Na paz De Deus Amém 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 Amém